Brincadeira de um é humilhação do outro? Isso não é brincadeira, isso é violência. Eles não podem colocar o aluno recém-ingresso na universidade numa situação de humilhação. É a gente não acreditar nos casos de assédio e abafada. Eu conheço um negro no meu curso, apenas. E o professor negro nunca vi. A gente sempre diz que ser mulher negra no espaço acadêmico é uma vivência de solidão. Um tipo de machismo ocorre no sentido de fazer com que a mulher seja humilhada por ser mulher. O problema é ter que correr atrás de um respeito aqui que muitas vezes a gente não tem simplesmente por ser gay. O modo superante da universidade é não abrir espaço para discussões sobre crimes que acontecem. Enquanto nós mulheres estivermos ganhando menos que homens, não me calarão. Eu via contradições nas coisas, mas eu participava dessas instituições e falava assim, um dia eu vou mudar isso, claro. Um dia eu vou fazer diferente. Eu sou uma mulher negra. Para mim, a nomeação é importante na quebra do silêncio, na quebra da violência.